Muita gente, o SEBRAE está realizando um workshop que vai implantar aí um ecossistema de inovação aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem da Daya Oliveira? O SEBRAE reuniu entidades de segmentos diversos para criar um ecossistema, a fim de apoiar o estágio de desenvolvimento de empreendimentos. A discussão deste ecossistema tem como base a biologia, composto pelas interações sistêmicas entre diversos atores que contribuem para o desenvolvimento, para o equilíbrio. O objetivo é a construção de interesses coletivos. Neste momento, o SEBRAE age como o órgão protagonista. A ideia é unir diversas entidades do município de segmentos diferentes para promover ideias e promover também a inovação para que haja melhores resultados nos negócios. Um ecossistema local de inovação, ele parte sempre da vocação econômica que o município já tem e do potencial tecnológico, do que já é desenvolvido. Então, a gente faz um cruzamento para entender o que vai ser trabalhado, quais são os setores que vão ser trabalhados dentro desse ecossistema para que a inovação e a tecnologia desenvolvida a partir daí se transborde para outros setores da economia. E é importante que a gente tenha essa discussão com vários atores, com várias pessoas de diversas entidades, porque primeiramente a gente precisa entender o nosso território, para que a partir disso a gente consiga criar um plano de ação para iniciar o trabalho desse ecossistema. Neste workshop será criado um plano de ação para que o ecossistema local de inovação seja executado. E a partir disso é criada uma governança, que é um grupo de pessoas, que vai trabalhar para que esse plano de ação realmente ocorra. Então, não adianta só a gente ter o plano de ação, mas é preciso pessoas e entidades engajadas para que esse plano de ação saia do plano das ideias e se torne realidade. A abordagem do ecossistema de inovação faz parte da estratégia nacional do sistema SEBRAE para atuar nos municípios. A gente está bem feliz. O SEBRAE, neste momento, por deter a metodologia, ele é um protagonista, mas a partir do momento em que esse plano de ação, essa governança, estiver formada, o SEBRAE vai dar um passo atrás para se tornar mais um desses atores. Juliano, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, fala da importância em participar deste momento inédito para Três Lagoas, em que uma governança é estruturada para a implantação de um ecossistema de inovação. O professor fala também do papel da Universidade Federal neste processo. Essa iniciativa do SEBRAE é muito importante, porque vai integrar a ciência e a tecnologia vinda da universidade, dos institutos federais, das universidades aqui, juntamente com as empresas e os setores públicos, prefeitura, governo, para que se promova a base dessa governança de desenvolvimento tecnológico do município. O papel da universidade realmente é ajudar a comunidade no quesito educação, formação, porque o mais importante é isso, é que o cidadão sinta-se amparado pela universidade nessa parte da formação, da técnica. O Instituto Federal também se juntou às demais entidades para integrar e colaborar com o fortalecimento da cadeia tecnológica. Bem, nós de instituições de ensino, muitas vezes ficamos isolados do ponto de vista do conhecimento que é gerado dentro da instituição. Então, essa proposta que está sendo feita pelo SEBRAE vai, inclusive, atender essa demanda já existente, que é unir as instituições, as públicas, as privadas, empresa, organizações, outras, para justamente poder ter essa comunicação e desenvolver, tanto do ponto de vista da qualificação profissional e mesmo de procedimentos tecnológicos, empresas. Enfim, a gente precisa ter essa comunicação entre instituições de ensino e comunidade, empresas, etc. Quando a gente recebeu a informação da proposta do ecossistema, a gente ficou muito animado. A nossa instituição tem esse propósito também da inovação tecnológica. Nossos cursos são voltados à inovação tecnológica. Então, veio muito a calhar. A gente está muito otimista com essa proposta, de poder criar essa governança de ecossistema na cidade e poder, numa cidade tão próspera como Três Lagos, contribuir nessa área e nessa prosperidade. Legenda Adriana Zanotto